O ministro do Turismo, Vinícius Lages, explicou durante o programa Bom Dia, Ministro, os gastos dos turistas no Brasil durante a Copa do Mundo. Os turistas estarão injetando na economia 6,7 bilhões de reais, isso com despesas de consumo durante o período da Copa. Isso, evidentemente, descontado aquele gasto que o fez chegar até as cidades da sede onde eles vão visitar. Pelo cálculo que fizemos para a Copa das Confederações, há possibilidade de termos um agregado econômico, um desdobramento na economia a partir desse consumo. O turismo é um vetor de demanda para a atividade industrial, para o agronegócio, para o alimento. Nós fizemos um estudo em 2006, vamos atualizar, mostrando o quanto o turismo consome da linha branca, por exemplo, ar-condicionado, frigobar, quanto consome da indústria têxtil, da indústria de cosmética e da indústria de alimentos e bebidas, e, portanto, mostrar essa relação que existe entre a economia de serviços turísticos e a economia industrial e do agronegócio. Evidentemente que não é só esse impacto imediato, é o impacto do agregado. Nós temos investimentos da ordem de R$ 25,6 bilhões para a realização da Copa, dos quais R$ 8 bilhões foram para a construção de estádios. Evidentemente que esse investimento, agregado à injeção direta do consumo de turística, ele tem um impacto na economia no longo prazo. É claro que uma economia brasileira do tamanho que ela é hoje, isso não pode ser, do ponto de vista relativo, tão significante como se pode imaginar. Mas gera, sim, vetores importantes que podem se desdobrar no pós-Copa. Eu acredito que a economia dos esportes, a economia do turismo de eventos, ela pode crescer muito no Brasil. Eu acredito que a economia dos esportes, 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 a